Não me perguntes Dizendo adeus Não me questiones Qual a razão que crucifica A indiferença Um grande amor que já foi meu Mas se perguntar-te o que já sabes Quem responde com uma pergunta sou eu Onde está aquele beijo sem palavras? Onde está aquele fogo sem ceder? Onde estão aquelas rosas que me davas Sempre em cada amanhecer? Onde está aquela paixão desmedida? Onde está aquele amor de perdição? Onde estão todos os sonhos de uma vida Que eu tenho ainda mas tu não? Não me perguntes Os meus motivos de revolta E do silêncio Que agora não se cala mais Mas se por acaso perguntares Eu repito que tu sabes bem demais Onde está aquele beijo sem palavras? Onde está aquele fogo sem ceder? Onde estão aquelas rosas que me davas Sempre em cada amanhecer? Onde está aquela paixão desmedida? Onde está aquele amor de perdição? Onde estão todos os sonhos de uma vida Que eu tenho ainda mas tu não? Onde está aquele amor de perdição? Onde está aquele beijo sem palavras? Onde está aquele fogo sem ceder? Onde estão aquelas rosas que me davas Sempre em cada amanhecer? Onde está aquela paixão desmedida? Onde está aquele amor de perdição? Onde estão todos os sonhos de uma vida Que eu tenho ainda mas tu não?